Olá pessoal, eu sou o Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br e hoje eu vou falar com vocês sobre as previsões para o mês de maio agora de 2019. Hoje, no dia 4 de maio, nós temos a ocorrência da Lua Nova no signo de Touro. Portanto, este signo, Touro, será estimulado pelas energias dos planetas neste mês de maio. Todo mundo tem Touro no seu mapa astrológico, ele está governando uma das casas do seu mapa e, portanto, ele está relacionado com uma das áreas da sua vida, seja relacionamento, finanças, saúde, profissão. E é justamente onde Touro está no seu mapa que essas energias da Lua Nova vão plantar ali uma sementinha de uma energia que vai se desenvolvendo ao longo do mês, conforme os planetas vão fazendo o seu trânsito. Então, é só olhar lá no seu mapa onde você tem Touro, é ali que vão acontecer os eventos que vão marcar o mês para você. E o que a energia de Touro significa? Ela está relacionada à nossa obstinação, ela está relacionada à nossa capacidade de firmeza de propósito naquilo que a gente tem como objetivo maior na nossa vida. Evidentemente que situações vão vir para as pessoas, de acordo com a área da vida que Touro está regendo, situações vão vir para, às vezes, testar essa obstinação, testar essa firmeza de propósito. Como Urano, que é um planeta que traz reviravoltas, que quebra o status quo, que vem e puxa, muitas vezes, o nosso chão, tira a gente da zona de conforto para que a gente possa criar um novo, e ele está em Touro também. Então, fica muito claro perceber que as baguncinhas vão acontecer na vida de cada um de nós, tanto no individual quanto no coletivo, dependendo de onde Touro rege os mapas individuais e onde Touro rege os mapas coletivos das nações, os mapas de empresas. Então, é justamente ali que nós vamos ter situações inesperadas que Urano traz, situações, às vezes, surpreendentes, extraordinárias. Joga a gente no contexto do extraordinário, para onde a gente possa criar realmente um novo e, justamente, avançar em algum aspecto da nossa vida. O mês de maio vai trazer várias ativações, os planetas vão estar se organizando e nós vamos perceber que a energia vai ganhar muito mais força a partir da Lua cheia, lá no dia 18. Mas só para perceber os movimentos aí. Já no dia 6, Mercúrio entra em Touro. E, ao entrar em Touro no dia 6, ele já vai trazer Mercúrio, que é um signo de movimentação, de notícias, de muita informação ocorrendo. Ele entra no signo de Touro e já faz uma conjunção ali com o próprio Urano no início de Touro. Então, entre o dia 6 e o dia 8, nós vamos começar a perceber que os meios de comunicação, todas as formas de troca de informações, internet, as redes sociais, vão estar muito movimentadas por acontecimentos que terão essa característica, vamos dizer assim, do Urano, que é uma característica mais das situações surpreendentes, das situações que ninguém está esperando, que vão acontecer e que vão mexer justamente com o status quo das coisas. Urano é uma energia de libertação, ele é uma energia de despertar para uma realidade. Então, muitas vezes, ele traz situações na nossa vida de forma surpreendente e repentina para que a gente se dê conta de algum aspecto da realidade para o qual nós não estamos olhando ou não temos sequer consciência. Então, ele vem justamente nisso e com o Mercúrio chegando ali, nós vamos ter a possibilidade de que essas coisas venham a se esparramar na forma de notícias e de informações. Então, entre o dia 6 e o dia 8, fique de olho aí nas redes sociais, nos noticiários, porque coisas surpreendentes aqui no Brasil e também no mundo podem trazer notícias aí inesperadas, ok? No dia 15, Vênus entra em touro também. E aí o que acontece é que Vênus é o regente de touro. E touro está relacionado, e Vênus também, estão relacionados muito aos bens da terra, àquilo que a gente obteve através do trabalho da agricultura, do lavrar a terra, do trabalho de um modo geral. Então, o touro e Vênus estão relacionados ao dinheiro, às moedas e principalmente às commodities, aos bens agrícolas, aos alimentos, aos preços lá na quitama, no supermercado. Então, provavelmente, por volta aí do meio do mês, nós teremos situações aí, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil também, envolvendo essa questão de produtos agrícolas, de alimentos, da própria questão dos animais, da forma como os animais são produzidos e tratados no meio de produção agropecuário. Ou seja, essa área vai estar muito movimentada. E também a área dos bancos. Pode ser que nós tenhamos flutuações em índices econômicos aí, e que venham trazer um certo nervosismo no mercado. Mas, enfim, é apenas um lance passageiro, ainda não é uma transformação de base que Urano promete fazer nesses próximos sete anos na economia mundial. No dia 16 de maio, é a vez de Marte entrar no síndico de câncer, e ele vai ficar até julho nesse signo. E qual que é a importância disso? Marte é essa energia bélica, guerreira, agressiva, que traz rupturas, que traz situações bastante incisivas na vida das pessoas e da coletividade, de um modo geral. Câncer é o signo que está oposto a essa conjunção que eu venho falando nos meus vídeos de Plutão e Saturno lá em Capricórnio. Então, mais ou menos no mês de junho, ele entra agora no mês de maio em câncer e já começa a derramar essa energia no senho de câncer. E, evidentemente, mais lá para o mês de junho, ele vai fazer oposição a essa conjunção Saturno-Plutão, onde se espera o engatilhar de situações bastante dramáticas que vão evoluir no segundo semestre. Mas já fique de olho nos noticiários também, nas situações que vão acontecer com Marte entrando em câncer já no dia 16, porque é essa energia transbordando para um signo que está sendo muito espicaçado, vamos dizer assim, pelas energias dessa conjunção que está lá no signo oposto, o signo de Capricórnio. Capricornianos e câncerianos estão, a não ser que eles estejam muito bem resolvidos na vida, do contrário, Capricornianos e câncerianos estão sob um estresse muito forte por conta dessa conjuntura astrológica envolvendo Plutão e Saturno, que já vem vindo já de algum tempo. E com Marte entrando, aí vai adicionar uma questão mais de dinâmica, que pode ser positivo, porque essa energia de Marte pode realmente destravar certas coisas que estão emperradas, e aí a pessoa vai entrar num caudal de movimento de mudanças muito rápidas e profundas na vida, principalmente os câncerianos e capricornianos, mas também pode ser que esse Marte do lado negativo venha a trazer situações que venham a causar um processo de autoferimento, não um ferimento físico propriamente dito, mas um ferimento de alma por conta de situações traumáticas, perdas e outras coisas que possam acontecer. Então também olhe para os países que têm o câncer, como os Estados Unidos, por exemplo, não são países que podem sofrer algum tipo de abalo muito sério com essa entrada de Marte agora no câncer em maio e depois da oposição que ele vai fazer com Saturno e Plutão lá em junho. Então são momentos de muita expectativa que vão engatilhar processos que vão se desenvolver aí no segundo semestre. E mais lá no final do mês, no dia 21 de maio, Mercúrio sai então do signo de Touro, entra no signo de Gêmeos e faz uma conjunção com o Sol. Não é um aspecto raro, Mercúrio faz conjunção com o Sol sempre, porque ele está sempre ali próximo do Sol, não se afasta mais do que 28 graus, então ele faz essa conjunção com o Sol várias vezes no ano. Só que é interessante porque acontece justamente no signo de Gêmeos, que é o regido por Mercúrio. E aí também nós vamos ter notícias sobre pessoas que tenham influência na sociedade, líderes, líderes governamentais, pessoas também que têm abrangência em várias áreas da sociedade e os popstars, de uma certa forma, estarão aí na mira dos holofotes, das câmeras dos noticiários. Então vai ficar de olho aí depois do dia 21 de maio, com essa conjunção de Mercúrio e Sol no início de Gêmeos, que pode ser que tenham aí notícias bastante interessantes que venham a mexer com a mídia, com as redes sociais, sobre líderes políticos, governamentais, sobre celebridades de um modo geral, ok? Bom pessoal, essas são as previsões para o mês de maio. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri